Tomar decisões corretas é uma questão de autoconhecimento e também de consciência. Muitas vezes nós fazemos escolhas ruins porque não estamos conscientes das consequências para nós mesmos e para os outros. Eu sou Cintia Brunelli e hoje você vai descobrir como ser plenamente consciente usando a regra do espelho, ensinada pelo budismo. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A regra do espelho nos ensina a estarmos plenamente presentes no que estamos fazendo. Assim nós podemos avaliar se uma ação é útil ou inútil e se ela traz felicidade ou sofrimento. A regra do espelho diz que antes de qualquer ação, seja com o nosso corpo ou mesmo com palavras, nós devemos nos examinar cuidadosamente. Você deve se perguntar, essa ação vai me machucar? Ela vai machucar os outros? É algo útil que traz bem-estar? A regra é desenvolver a atenção plena para analisar o impacto das suas ações. Se uma ação específica trouxer sofrimento para você ou para os outros, se for inútil ou desagradável, Buda aconselha a evitar esse ato. Esse método de checagem é uma ferramenta poderosa para tornar suas escolhas mais acertadas e alinhadas com o bem-estar geral. Então, da próxima vez que estiver prestes a tomar uma decisão, lembre-se de olhar no espelho das suas ações. Pergunte-se sobre o impacto e avalie se está alinhado com os seus princípios. Ao fazer isso, você não só tomará decisões mais acertadas, mas também viverá uma vida mais plena e consciente. Tomar decisões corretas começa com pausa e reflexão. O conselho de Buda sobre isso é claro. Antes de fazer qualquer coisa, seja com o corpo ou mesmo em palavras, pare e pense. Isso se chama atenção plena. Pergunte a si mesmo se a ação que você está prestes a tomar é benéfica para você e para os outros. Se a resposta for sim, vá em frente. Se for não, pense em outra saída. É verdade que fazer a coisa certa nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho que traz a maior recompensa a longo prazo. Então, se quiser fazer escolhas corretas na vida, comece por aí. Pause, reflita, seja consciente e avalie as consequências. E então, tome sua decisão. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu vou tomar a decisão certa. Eu vou tomar a decisão certa. Quero aproveitar para dizer muito obrigado a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Receber os feedbacks de alunos que estão aproveitando o curso é algo que me deixa muito contente, mas também extremamente agradecida. Eu agradeço de coração. Muito obrigada a cada um pela confiança e por me permitir ser parte dessa incrível jornada de transformação. E já que você está aqui, eu tenho um convite. Dá uma olhadinha na playlist, na lista gratuita, que eu vou deixar aqui para você assistir. São vídeos que eu preparei com muito carinho e que eu tenho certeza que vão agregar ainda mais à sua vida. Até!